Fala galerinha do YouTube, beleza mano? Aqui quem tá falando é o Wagner do canal Wagner Tutoriais e galeria estamos hoje para mais um vídeo rapaziada, mano lancei aqui a data modificada para Samp Lausche, beleza rapaziada? Então, vocês já tão me vendo com essa skin aqui mano? Lembrando que todos os mods aqui meu parceiro são DFF do parceiro Ocelot Mods, beleza rapaziada? Mano, hoje eu vou tá mostrando aqui mano, vou tá fazendo alguns cortes aí, tá ligado? Porque são mais quase 30 carros, né? Se eu não me engano são 29, mas se eu tiver errado é 30 carros Um pack de armas, beleza? Tem armas modificadas, tem os controles aqui ó, vocês tão vendo os controlezinhos transparentes, beleza? Tem umas skins também, eu não coloquei muitas para não pesar muito, beleza? Então lembrando que essa aqui é a primeira versão do meu GTA modificado, lembrando que vai vir mais aí em breve rapaziada Mano, o canal do meu Thumb Make aí mano, tá aí na descrição, beleza? É o Leo Game, beleza rapaziada? Ó, vocês já tão vendo aqui, já tem um carrinho aqui modificado, já tá bonito, né não? Lembrando que vai com esses gráficos aqui, beleza rapaziada? Lembrando que isso aqui, pra você tá utilizando no jogo, você vai precisar tá com o GTA já instalado, né? Que é no Samp Launcher e se você quiser colocar no GTA Offline, é só fazer o mesmo procedimento, beleza rapaziada? Mano, bora chegar aqui, primeiramente já tem um Audi aqui, deixa eu ver qual é o carro que ele tá substituindo aqui mano, esse Audi aqui tá bonitão, né? Ó, tá substituindo o Cadrona, beleza mano? Muito top aí o Audi, bora ver qual é o próximo carro aqui rapaziada que tem, mas logo eu vou tá mostrando aqui as arminhas pra vocês, beleza rapaziada? Ó, já temos logo aqui de cara aqui mano, essa desertezinha aqui ó, dá uma liga na bicha aí meu irmão, ó, desertezinha modificada, beleza? Deixa eu ver qual é a próxima arma aqui meu parceiro, ó, já tem uma falzinha aqui, ixi meu Deus, já tem uma falzinha aqui mano, ó, não sei se dá pra vocês verem direito ó, tá aí na mãozinha ó, toda modificadinha mano, top demais Ó, M16 aí ó, essa braba aqui, ó, sniper aí mano, qual é que tá? Você tá ligado? Qual é a outra aqui mano? Ó, tem a 12 aí ó, tá aqui, deixa eu ver mais, a combate, não, a micro use aí pai, se liga na bicha MP5 aí ó, o jeito que tá a bichona, tá aqui a AK-47 aí, ave maria, M4 aí rapaziada, Tec 9, Tec 9, o rifle aí meu irmão, aí sniper, deixa eu ver, RPG, minigun não tem E é só isso aí mano, de armas, beleza rapaziada? Bora partir pras motos aqui mano, a moto tá no meu último pack aí do canal, né mano, ó Temos o que aqui? É, temos essa, a BF400, eu acho que eu botei a XR10Z, sei lá que não é o nome dessa moto, beleza rapaziada? Na FCR, eu botei a Ducati Monster, na NRG500, eu botei a PNGali V4S, beleza? BCJ600 mano, eu coloquei a Honda E3 2014, na Sanchez eu coloquei aquele XTZ não de lei, ó Lembrando que todos os carros e motos são de várias cores, beleza? Wi-Fi eu coloquei a M200 mano, com baú e sem baú, se liga nessa bichona aí com baú Você tá doido, olha aí, ave maria mano, você é a braba meu parceiro É, mano, deixa o likezão, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito, bora partir pros carrozinhos aqui mano Eu não sei se vai dar pra mostrar o nome de todos os carros, beleza? Primeiramente temos o que? É, Paleo Wicked, no primeiro carro aqui, deixa eu ver qual o segundo carro aqui O Infernus tá aqui, o GTR é do, com o Liberty Walk, beleza? Tá aqui o R35 aqui mano, normalzinho, beleza? Deixa eu ver o que que tem mais aqui, esse carro aqui eu não sei que carro é, mas tá bonitinho, modificado também Temos aí ó, se eu não me engano a Santana, esse aqui mano, azulzão, várias cores ó Top demais Lamborghini, se eu não me engano, o Galhardo Deixa eu ver o que que tem mais aqui mano, ó Tem esse, não sei que carro é esse aqui, mas é brasileiro também É, tem um Cadetzinho Deixa eu ver o que que tem mais, mano, tem muito mod aqui rapaziada Bora passar um pouquinho mais pra frente Ó, um Paleo, ou não sei se é um, se é um, um Paleo ou se é um Gol mano, não sei Ó, Runeteira 2014 aí XTzão aí, várias cores bonitinhas, tão vermelhão rapaz, cê tá doido Bora ver qual é que tem mais aqui mano, ó o Fusqueta novão Tá ligado, das novas, ó Deixa eu ver qual é que tem mais, mano Deixa eu mudar aqui pro outro lado aqui mano, que o sol tá virado pra cá Ó Tá aí ó, dá pra ver com mais qualidade agora os carros Cadê o Fusqueta aqui? Cadê, cadê? Aqui ó, tem o Porsche, beleza Tem um Porschezinho Deixa eu ver o que que tem mais aqui rapaziada Deixa eu ver, deixa eu ver, beleza Ó, um Paleozinho aqui Ó, Ducat Monster Penigalho V4S Ó, outro Audi aqui mano, esse Audi é bonitinho mano Ele é azul meu parceiro, tu é doido Deixa eu ver esse daqui também, é BR Ó, eu acho que esse daqui é um, se eu não me engano é o Siena mano Top demais, tudo DFF mano, bem levezinho Ó um Gol aí mano, se eu não me engano é o G5 ou G4 mano, não sei Não conheço muito de carro Ó, tem esse daqui também, tá lindão hein rapaziada Ó esse daqui mano Um Monza É um Monza Bora ver qual é o outro aqui mano Ó esse 10i, eu acho que é F250 ou F1000, se eu não tô enganado Ó, Fordzinho, não sei se é Ford K, sei lá que carro é aquele Carro doidão Ó, o que que tem aqui? Supra A90 meu parceiro, esse aqui é brabo demais hein Deixa eu ver qual é o outro aqui Mustangão dos Novos, tá ligado? Mano, tem muito mod aqui mano Lembrando que é anti-crash, beleza? Esses mods não dá crash Tem que carro esse aqui mano, não sei que carro, só sei que ele é altão né mano Ó, R1200 aí, tá ligado? Beleza mano, esse daí é os mods Ó essa verona aí Bichona braba Ó Esse aqui é o Alpha mano, é o É o A McLaren mano Que bonito né rapaziada Mano, deixa eu mostrar agora as skins pra vocês As skins aqui mano Vou tentar colocar o ID delas aí Se eu não colocar, eu vou colocar lá nos comentários fixados Beleza rapaziada? Fica aqui o nome das skins aqui ó Esse aqui ó Essa aqui é a primeira skin Tem o ID ali O nome dela é Bmost Essa aqui não tá modificada É aqui ó Bmost B Bmyapp Esse aqui também tá braba Lembrando, todas as DFF Bmybull BmyB BmyDJ Eu acho que só mano Só essas skins Beleza rapaziada? Mano, essa é a primeira versão Minha data modificada aí Beleza rapaziada? Vou tá trazendo aí o tutorial Pra vocês aí na frente Beleza? Espero que vocês gostem Deixa o likezão Acompanha o tutorial Pra não fazer nada de errado Beleza rapaziada? Então é isso aí mano Passa no canal do meu Tomb Make Que aí vai tá na descrição Beleza? No meu Discord Tá no segundo Link da descrição O meu grupo do WhatsApp Tá no primeiro link da descrição Beleza? Então entra lá pra trocar ideia com nós Beleza rapaziada? Então é isso aí mano Fique com o tutorial Beleza? Beleza rapaziada? Agora vamos para o tutorial De instalação desse Dessa data modificada né? Já esquecendo o que eu tava fazendo Dessa data modificada linda e maravilhosa Beleza rapaziada? Mano Após vocês terem baixado né rapaziada? Que que vocês vão fazer? Vocês vão lá onde você baixou Vamos supor que tá aqui ó Data modificada para sample launch Bem levinha rapaziada De 260 MB Muito leve meu parceiro Você vai dar um clique nela Vai dar um extra aí Aqui beleza? Vai colocar a senha Beleza? Que no caso aí Pra quem já é inscrito no canal Já sabe como é que é né? B Wagner Tutor Beleza? A senha tá aí ó Aparecendo na telinha No zoom Beleza? Dá um ok Já era Vai tá extraindo Beleza rapaziada? Quando terminar de extrair aqui A gente vai fazer outro procedimento Então já deixa logo seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue lá no Instagram Arroba Wagner Yt Beleza rapaziada? Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino das notificações E é isso aí mano Bora Bora minha patroa E meu patrão Bora ver de qual é aqui Já tá terminando 77% Beleza rapaziada? Mano Lembrando aí Pra quem não sabe Mano Eu faço live Todas as terças Quinta E sábado Beleza rapaziada? A partir das 7 horas da noite Então cola com nós Pra você ficar por dentro também É só entrar no grupo do WhatsApp Primeiro link da descrição E o grupo do Discord Segundo link da descrição Beleza rapaziada? Dá uma colada aí Com nós que Tamo junto Ó Extraiu E lembrando que essa data aqui É a V1 Então vai vir mais Beleza? Mais atualizada Com muitas novidades Beleza rapaziada? Você vai clicar dentro dela Veio isso aqui né? Lembrando Pra quem tá com o GTA normal Né? O Samp normal Você vai clicar Copiar Vai vir aonde? Memória interna Android Data E vai só jogar aqui Já era Mas pra quem tá com o Samp Launch Você vai fazer como? Você vai vir aqui Clicou aqui Você vai só segurar essa pasta files Segurou nela Copiou Vai vir aqui em Memória interna Android Data E vai vir aqui embaixo Ó É Rul.unisamp Underline mobile.gamer Beleza? Deu um clique nela Você vai colar aqui dentro Ó Deu um colar Vai pedir pra substituir Eu vou substituir né? Porque essa vai ser minha data nova Beleza Tá substituindo Então Tá instalada com sucesso Meu parceiro Aí pra não dar erro né? Eu vou tá ensinando a vocês A como vocês vão tá resolvendo lá dentro do Samp Launch Né? Que no caso Isso é uma data modificada Então bora lá no Samp Launch Chegando aqui no Samp Launch Rapaziada Você vai vir o que? Você vai vir em configurações E em configurações Vocês vão ativar aqui O modo de modificação Beleza? Aí aqui você configura tudo Eu vou deixar minha linha de chat em 5 E vou botar meu FPS em 30 Né mano? Você pode botar até 90 Se eu sei lá for da NASA Se eu sei lá for fracinho Bota em 30 Mediano 60 Que é o FPS A taxa de frames Eu não boto contador de FPS Na verdade eu vou botar o contador de FPS Né? Pra ficar bom E o importante É o modo de modificação Beleza rapaziada? Então é isso aí mano Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sino das notificações Beleza? E é isso aí mano Lembrando que o canal do meu Thumb Maker Vai tá aí na descrição Né? O Leo Game Beleza? Então passa lá no canal do meu mano Bora ajudar ele a bater 2K Beleza rapaziada? Falta pouco Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Né? É isso rapaziada Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau